Música Hoje estamos fazendo sorvete de gelatina Caramba E agora vai cruzar por 3 horas Aí bate, peraí, aí bate um leite condensado Um creme de leite E uma gelatina a qualquer sabor E uma gelatina com o sabor que você quiser já pronta, né? Aqui, agora tem que ser usado tudo? Já coloquei outra Uma gelatina inteira Então tá pronta, água quente, água fria E bate por 5 minutos no liquidificador Deixa assim Aí depois você tira do freezer Põe na batedeira por 5 minutos Que ela vai dobrar a quantidade dela Só isso Nossa, minha família Enquanto isso, eles estão ali brincando na sala Né, Tchê e Benjamin? Ganhou um mini Joy Olha lá, ó Um peão De planeta Você gosta, né, Esther? Olha o cabelo da Esther, ó Olha o meu cabelo Olha o do Benjamin Todo arrepiadinho Não tira, não, não tira, não Não tira Agora quer tirar Tá bonita Tá linda Não pode tirar, Esther Depois de 3 horas na geladeira Que ficou mais, né? Ficou a noite toda Aí a gente vem quebrando Pra passar na Batedeira por 5 minutos E levar o freezer de novo E aí vai dobrar O volume dele Vai virar sorvetinho Cremozinho, ó Olha só Ainda não tá Tô novamente pronto Não tá duro Mas ficou Uma delícia, ó Tá molinho ainda Mas tá bem cremoso Mandou beijo Vamos perguntar? Tá gostoso, Esther Gostou do sorvetinho? Tá gostoso do sorvetinho, Benjamin? Acabou de acordar A cara amassada Você roubou? É mesmo? Depois de uma prainha Você foi dormir Piscininha Cadê o pulo? Vem fazer o pulo Vem fazer o pulo Pra mostrar pro pessoal Pra quem tem medo Do chuveiro, hein? Pra quem tem medo Do chuveiro Que mergulhar na cachoeira É Agora vai Faz o pulo Faz o pulo Olha só que dia lindo Sol pra chichu, né? Todo mundo aqui Se divertindo Né, Esther? Hein, Esther? Olha lá, Esther Calorzinho Pra vestiga Vai, pode ir E aqui do outro lado Lavando o carro Aproveitando o sol Ó Já foi pintado O pitor ainda tem que terminar, né? Ó Já foi dar uma irmã Em alguns lugares Dado duas Não saiu a cor Que a gente escolheu No catálogo A sorte não estava conosco Parece minha mãe Só agora Não quer não Ó, Esther aqui Né, tia? Não 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 O Benjamin Já foi lá Com o tio dele Você já sabe ficar Segura? Já sabe? É Tô vendo Eu sei que fala É E você aí Com os patinhos É Aí, tiazinha Eu aqui pescando Pessoal O Benjamin aqui pescando Vamos sair, Esther Esther Vamos sair? Vamos? Não? Não Oi, Esther Tá muito sol, né? Vamos sair? Vamos sair Vixe ali As labaredas lá Ixi Tá alta Você vai Lá atrás Patrícia Vem ver a labareda Vem ver Deixa a bola levantar Você Lá atrás Olha lá Pegou fogo em tudo Olha aí, pessoal Uma pessoa passou E colocou fogo No montinho de palha Que estava ali Agora a mata toda Tá pegando fogo Eu vou levar Agora a mata toda A mata toda A mata toda E a mata toda E a mata toda E a mata toda E a mata toda Você se me Pega Tchau, tchau!